Vamos para mais uma notícia do Mengão. Neste vídeo vamos falar do clássico dos milhões. O Flamengo enfrenta o Vasco nesta segunda-feira em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. O rubro-negro não poderá contar com o volante Gerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Fluminense. Além disso, o time tem mais quatro desfalques confirmados por lesão um Bruno Henrique, Felipe Luiz, Eric Pulgar e Davi Luiz. Vitor Hugo é dúvida para o jogo. Tiago Maia e Pedro devem estar disponíveis. A partida acontece às 21h10 no Maracanã e terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes. No momento são estas as notícias do Mengão. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até breve, nação rubro-negra!